Recicladores urbanos da Argentina convocaram atividades e comícios em várias partes do país nesta terça-feira para reivindicar a aprovação da Lei das Embalagens com Inclusão Social, que será apresentada hoje no Congresso e pretende definir orçamentos para proteção ambiental na gestão de embalagens. Em frente ao Congresso em Buenos Aires, vários recicladores mais conhecidos na Argentina como cartoneiros participaram de uma atividade de triagem e reciclagem, enquanto promotores ambientais realizaram palestras de capacitação sobre a separação de resíduos. A Lei das Embalagens prevê implementar incentivos financeiros para estimular os fabricantes a projetar produtos que respeitem o meio ambiente e responsabilizar os produtores pelos custos de manuseio dos produtos ao final de sua vida útil. Para isso, a lei propõe a criação de um imposto e fundo ambiental para a gestão de embalagens e reciclagem inclusiva, que não poderá ter impacto de mais de 3% sobre o preço final do produto. Segundo as organizações de reciclagem, são produzidas na Argentina 50 mil toneladas de resíduos todos os dias e metade acaba em um dos 5 mil lixões a céu aberto do país ou nos aterros sanitários.